Fortaleza e Ceará entram em campo neste sábado, 17, para o primeiro Clássico Rei de 2024. O jogo é válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. A bola rola às 16h40 na Arena Castelão. O Fortaleza vem de vitória na última partida disputa pelo Nordestão. Nos sete jogos disputados até aqui em 2024, o Leão chega para o Clássico com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Com um elenco já acostumado a disputar Clássicos Rei, Juan Pablo Vosvoda terá o apoio da torcida tricolor, que será a maioria no estádio, já que o Lion é o mandante. O Leão já está classificado às quartas, mas quer garantir o primeiro lugar do grupo para ir direto às semis. O único desfalque de Vosvoda será na lateral esquerda. Bruno Pacheco sofreu uma lesão e desfalca o time no Clássico Rei. Com isso, Escobar deve assumir a titularidade. No meio, sem Caleb, Vosvoda deve recuar Pochettino e escalar o garoto Kervin Andrade como armador. Quem está fora? Bruno Pacheco, Hércules e Caleb estão no DM. Não há suspensos. Provável time João Ricardo, Tinga, Brites, Titi, Escobar, Zé Velizum, Pochettino e Kervin, Pikachu, Moisés e Lucero.